O diretor que vai construir a fábrica chegou ao Brasil e nós estamos combinando os detalhes já iniciais da terraplanagem, das ações de infraestrutura, da contratação das pessoas para serem preparadas e dentro de alguns dias nós vamos estar também assinando já o contrato com a BMW. É a fase final que a gente está chegando e o início das obras. É uma grande conquista para Santa Catarina, para a nossa população. Tanto em novas oportunidades que surgem, nova tecnologia que se desenvolve e o desenvolvimento de um setor importante da economia brasileira que é o setor automotivo. E Santa Catarina se insere com energia, com força, com qualidade nesse setor brasileiro. A previsão em 2013 no Brasil é a construção de 4 milhões de veículos, são milhões de empregos. É muita riqueza que se pula em torno desse setor e agora Santa Catarina passa a ter importância e peso no desenvolvimento dele em todo o país.